Quer ganhar esse Funko do Rei da Noite do Game of Thrones? Então fica ligado aí! Bem-vindos, Albo da Gnerd! Bom, hoje a gente tá aqui pra falar sobre o sorteio que vai rolar no dia 11 de maio de 2019 e o prêmio vai ser esse Funko aqui do Rei da Noite! Dessa que é uma das melhores séries de todos os tempos, Game of Thrones! E esse Funko, ele tá muito maneiro! Olha essa cara sinistra do Rei da Noite! E a roupa tá muito legal também! Esse visual tá todo muito da hora, né? E esse sorteio é uma maneira de presentear vocês que estão sempre nos apoiando tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, nas lives do Facebook Gaming, então muito obrigada, pessoal! Tá, e quais são as regras pra pessoa participar desse sorteio, né? Primeiro, a pessoa tem que se inscrever aqui no canal do Bulldog Nerd no YouTube! Segundo, a pessoa tem que seguir a nossa página Bulldog Nerd no Facebook! E por último, preencher um mini formulário! E todos os links, tanto da nossa página do Facebook, quanto do formulário, vão ficar aqui na descrição do vídeo! E cumprindo todas essas três regras, a pessoa já tá participando do sorteio, né? E a gente vai divulgar o vencedor do sorteio, tanto aqui no YouTube, quanto lá na página do Facebook! Galera, boa sorte e até a próxima!